Vou acelerar, tá? Um, dois, três e... Gostou, né? Mais? Mais. Tá bom, vamos fazer mais então. Aqui não dá, tem um monte de carro na frente, não dá, não dá, não dá, não dá agora não. Não? Não, é. E já? Já. Não, pera um pouquinho, deixa o trânsito andar pra gente fazer, pera aí, vou acelerar. Calma aí, deixa eu dar espaço, deixa eu dar espaço, tá vendo, tem um monte de carro na frente. Vamos esperar. Um, dois, três e... Tá. Vamos dar uma aceleradinha, ó. Tá? Ó. Não deu, não deixa os caras lá embora, vai. Vai, deixa os caras lá embora. Ih, caralho, tenho que fazer uma cagada aqui, ó. Deixa eu... Não vai atravessar não? Então tá bom. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Tá. Um, dois, três e... Acelera aí, hein. Pode? Tá. Mais? Mais? Vai acabar bem louco assim, sabia, seu safado? E... Ó, senão fechou de novo. Vamos esperar de novo um pouquinho, tá bom? Eita. Agora espera, depois. Espera aí. É, senão vai... Pode ir, filho? Tá. Filho, acelera? Pode. Um, dois, três e... Eita. Pera aí, deixa eu dar a distância do carro da frente. Bora, um, dois, três e... Eita. Tá, dá uma aceleradinha, hein. Ó. Ó. Eita. 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 Bobão. É isso É isso o que? É isso Acho que vai dar pra acelerar de novo, hein Papai Oi, filho Papai Oi, tô vendo, parou Eu vou botar pra você de novo, pera aí É, vou botar Bora, filho, bora, manda uma aceleradinha Ó Ah, caraca Foi legal? Legal Legal, então Pode parar de correr agora? Para Então tá bom, vou parar Vou parar de gravar também O que é isso? Saúde? Esfirrou? Saúde de novo? Saúde de novo? Caraca, vai batando o carro ali Vou baixar um bloquinho aqui, ó Para a gente acelerar de novo, hein Quer acelerar de novo? Ó Então tá, deixa eu pegar um espaço Deixa eu pegar um espaço Aqui eu não tenho espaço É, sinal fechou também Putz, sinal fechou Fechou, fechou, fechou Fechou? Fechou? Fechou 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 Vamos ouvir musiquinha enquanto isso Ele tá aumentando a ideia, né? Ó, papaiá que é igual você, ó Vou botar o cinto aqui, papaiá Ó Você irá, pode? Você irá, hein? Ó, você irá, hein? Vambora Pode? Foi? Ih, caraca, quase bateu, maluco Pronto, vamos parar de correr agora? É, agora você deu 120 no terceiro agora Vamos parar um pouquinho, o nego está quase batendo com o carro Os caras da Pajeiro estão doidos para bater Vamos lá, de gravar